E nós vamos agora começar a nossa entrevista com o juiz eleitoral, doutor Willis Vilas Boas, doutor Willis, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os queridos ouvintes aqui da Panorama, bom dia o Edson lá na técnica. Bom dia. Nós acabamos de sair numa reunião, né? Com a Polícia Militar, nós estamos aí desde o começo da manhã aí junto do KPM, montando uma estratégia, né? Da questão da segurança das eleições e o Coronel Claudinei, comandante do quinquagésimo sexto Batalhão de Polícia Militar, tava lá, nós fizemos, eu, o doutor Elk, o promotor eleitoral, também estivemos lá, foi lá no Senac, essa reunião com os policiais aqui da nossa área, não só de Itajubá da área, né? E a Polícia Militar também muito empenhada na questão da segurança, como também a Polícia Civil, né? O doutor Zé Carvalho foi designado pelo delegado, doutor Pedro Bezerra, o delegado regional de Polícia Civil, também pra participar todo desse processo, né? E a Polícia Civil tem um papel muito importante e a Polícia Civil de Minas Gerais, como a PM, estão bem preparadas, né? Isso é muito importante, porque é um trabalho preventivo, não é um trabalho repressivo, mesmo porque no dia da eleição é um dia sagrado, um dia de muito respeito à cidadania, né? De muita devoção à cidadania brasileira. Então, nós não estamos aí preocupados em prender ninguém, não é isso o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar tranquilidade para que o eleitor possa exercer o seu papel de maneira, assim, bem parcial, bem tranquila, sem nenhuma pressão nesse dia. Perfeito. Bom, doutor Willis, então vamos às perguntas repetitivas de praxe que sempre alguém nos pergunta na rua. Exatamente qual o dia das eleições? O dia das eleições é 5 de outubro, domingo, sem ser esse domingo que nós vamos entrar aqui, no outro domingo, a partir das 8 horas da manhã, as sessões eleitorais, onde o eleitor votou da última vez, ele pode comparecer levando seu título de eleitor e um documento de identidade. Repito, é indispensável a apresentação de um documento de identidade. Pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, carteira dos conselhos regionais profissionais. identidade é aquele documento que tem uma foto da pessoa, um documento oficial com fotografia, né? Então, é necessário, não esqueça, para não ter que voltar em casa, de levar seu documento de identidade. Ou seja, interrompendo rapidamente, só o título de eleitor não basta? Não basta. Quem tiver só o título não pode votar. Tem que levar o título e o documento de identidade. Agora, o contrário vale. Ou seja, se eu tiver minha carteira, meu documento de identidade e não tiver o título, mas sei aonde a minha sessão eleitoral, eu posso votar? Pode votar, pode sim. Se o eleitor perdeu o título de eleitor dele, não achou no dia, mas ele sabe a sessão que ele vota, ele pode comparecer nela munido de um documento de identidade que ele vai poder votar. Ok. E as eleições são a partir das oito horas até as? As dezessete horas. Tem muita gente que confunde com seis horas da tarde, né? É até as dezessete horas, até às cinco horas da tarde. Vestimentas, trajes para as eleições. É, a lei não prevê isso, mas o decoro público, né? A pessoa para andar na rua, que ela pode andar na rua, ela pode votar com o mesmo traje, né? Pode levar colinha? Pode, não deve levar colinha, né? E mais uma vez peço licença aos nossos queridos educadores, professores, professoras, a classe que nós tanto respeitamos, mas nós vamos permitir cola, viu? É permitido, não deve. O juiz eleitoral vai levar a sua colinha. Eu vou levar a colinha no papel, tudo para a gente não esquecer. Lógico que eu não vou mostrar para ninguém, né, Otávio? Claro. Para quem que eu vou votar, né? Vota secreto. Eu já defini aí grande parte dos meus votos. Bom, lembrando que essa sugestão é em função do fato de que são cinco cargos a eletivos a serem votados e os números, principalmente deputado estadual e federal, são números longos. É, justamente. É, para deputado estadual são cinco dígitos, cinco números, né? E já vai aparecer lá na urna. Ele não precisa apertar nada na urna. Ele chega na urna e já vai estar escrito para deputado estadual, aí ele digita cinco números e a tecla confirma. Ele não pode esquecer de apertar a tecla confirma, né? Põe os números e confirma, que é a tecla verde. Exatamente. Agora, deixa eu fazer só uma observação, doutor, interrompendo mais uma vez. Não adianta saber apenas o nome do seu candidato. Não, tem que levar o número. Tem que ser o número dele. Não vai, não adianta, você não vai conseguir digitar o número do João, da Silva, sobrinho, neto, porque não vai ter como. São nomes fictícios que você está falando, né? Sim, sim, não conheço nenhum candidato com esse nome. Espero que não tenha. Não tem. Então, é, e é interessante o seguinte, na hora que ele digita o número, aparece a fotografia, ele vai ver a fotografia do candidato dele, aí ele aperta a tecla confirma. Aí, aparece para deputado estadual, ele digita o número, quatro dígitos só, são quatro números, e a tecla confirma. Aí, para senador, ele digita três números e a tecla confirma. Vai aparecer sempre a fotografia do candidato dele na urna, né? Com o nome, número, certinho. Aí, ele aperta a confirma, tranquilo. Leve a colinha, porque a colinha é interessante. São cinco e a gente não tem perigo de errar. Se no meio da digitação errou. Aí, tem a tecla corrige, né? Aí, ele pode apertar a tecla corrige e digitar novamente. Ok, outra pergunta que sempre surge, doutor. Existe a possibilidade de quem não conhece a urna e tem medo de votar ou vai votar pela primeira vez, conhecer a urna, ser apresentado a urna antes das eleições? Existe, né? Ela pode acessar o site do TRE, nós temos modelinhos lá, a internet tem tudo hoje, né? Mas se a pessoa quiser dar um pulo, não conhecer, quiser dar um pulo no cartório eleitoral, nós já estamos alimentando as urnas, né? Nós estamos começando aí o processo de alimentação das urnas, mas se ele quiser ver, a gente autoriza, ele dá uma olhadinha na urna lá, sem problemas. Lei seca, como é que vai funcionar esse ano? Já tem informação? É, nós estamos aguardando a posição do senhor secretário de defesa social de Minas Gerais, juntamente, ele faz normalmente uma portaria conjunta com o chefe da Polícia Civil e com o comandante geral da Polícia Militar, estabelecendo essa regra, né? Para não se vender nos bares, né? Entre o horário aí das sete da manhã às dezoito horas, não sei que horário que eles vão colocar para este ano, né? E então não vai ser permitido para se evitar que pessoas bebam, causem problemas e percam pouca noção. Agora, em casa é permitido, no supermercado, da pessoa comprar uma cervejinha, tomar em casa e tal, eu peço só para os eleitores em geral, não cometer exageros, né? É isso que eu lhe pergunto, o indivíduo chega para a eleição andando em zigue-zague, tropeçando ou então com aquele vento a favor e aquele bafo, vai ser permitido votar? Se ele tiver lúcido, ele tomou uns goles a mais, mas tiver lúcido, não tiver causando nenhum constrangimento a ninguém, não tiver dando alteração, nem ofendendo ninguém, nem nada, ele vai poder ir lá e votar, né? É bom que ele não faça isso, que ele vai bem consciente, né? É muito importante o voto dele, né? Ele vai decidir os destinos da nação, então eu acho que ele não deveria fazer isso, deixa para tomar depois, no outro dia, né? Vai ter outras oportunidades, dá uma seguradinha esse dia. Ou então vai, vota cedo e fica com o resto do dia livre, né? É, vai de manhã, vota, né? E depois toma uma cervejinha e em casa. Em casa. Porque nos bairros, provavelmente, não estarão vendendo bebidas alcoólicas. E aí E aí